Eita rastapé gostoso meu filho É com os mauricinhos do forró Simbora Pensa um dia de ir mantelado Saí de casa apressado pensando em me divertir Dei uma topada, caí no poço de lama Quebrei meu litro de cana que levava pra curtir Na portaria do forró eu fui barrado Confundido com o adário que lá dentro bagunçou Pra completar não devolver o ingresso Mesmo eu estando certo, é verdade sim senhor Esse foi meu dia de azar Esse foi meu dia de azar Eu lhe confesso, saí de casa apressado Pisei rastro de corno de sapatão enviado Esse foi meu dia de azar Esse foi meu dia de azar Eu lhe confesso, saí de casa apressado Pisei rastro de corno de sapatão enviado Me empolguei com uma menina do meu lado Mas chegou seu namorado e começou a confusão Me deu um burro, me di o pé na carreira Perdi a minha carteira apanhando com razão Cheguei em casa pra aumentar o meu desgosto A mulher tava com o outro, foi grande a decepção Quebrei a porta mas o cabra era arrojado Me deu um burro tão grande que fiquei todo quebrado Esse foi meu dia de azar Esse foi meu dia de azar Eu lhe confesso, saí de casa apressado Pisei rastro de corno de sapatão enviado Esse foi meu dia de azar Esse foi meu dia de azar Eu lhe confesso, saí de casa apressado Pisei rastro de corno de sapatão enviado Eita que dia de azar Foi esse meu pisei todo de pirrasto Pra melhorar agora é só dançar com os mauricinhos do forró Vamos simbora!